Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar, a gente vai entrar no último capítulo do livro da disciplina e a gente vai começar a falar um pouco sobre processamento paralelo, desde processadores paralelos até um pouco da arquitetura dos supercomputadores que existem por aí, que não são exatamente uma visão de um único computador que a gente pode ter, mas na verdade são clusters, são junções de vários computadores poderosos através de uma rede de interconexão bem rápida, tá? Bom, nos vídeos da aula de hoje a gente vai falar então rapidamente, antes de chegar nesses computadores de cluster ou que o pessoal usa em data centers, nos supercomputadores em geral, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre o paralelismo dentro dos processadores, né? O paralelismo que acontece no nível de instrução, por exemplo, igual a gente já viu com os processadores que tem um pipeline, que são super escalares, que executam as instruções fora de ordem, né? Então a gente vai lembrar um pouquinho disso e falar um pouco de outra coisa que a gente ainda não tem falado até agora, que é o caso dos multiprocessadores, né? Ou os processadores têm vários processadores no único chip, né? O pessoal quando acontece isso acaba chamando cada um desses processadores dependentes de cores, né? Cores ou núcleos de processamento. Então esse vai ser o assunto desse capítulo que a gente vai entrar agora no livro. Então, nesse capítulo a gente tem como meta mostrar como a gente conseguiria, já que a gente já puxou ao máximo o que a gente consegue fazer de otimização em um único núcleo de processamento, em um único processador, né? Então a gente fez pipelining, a gente fez execução fora de ordem, a gente fez forwarding quando tem hazards de dados, a gente fez uma série de... a gente tomou uma série de medidas em um único processador para que as coisas ficassem mais rápidas. Mas existe uma pressão contínua para que a gente consiga aumentar o desempenho dos processadores. E chegou um ponto onde essa pressão de aumento de desempenho não estava sendo mais compatível com o... com o que o mercado estava esperando, né? Então o mercado demandava que a lei de Moore, se ela fosse sustentada, né? Em termos de desempenho, né? Enquanto isso, os designers de hardware, eles estavam ali numa... uma sinuca, né? O que a gente faz para melhorar? Tem alguns problemas que levaram eles a ficarem encurralados desse jeito. O primeiro é, para cada aumento... Para cada aumento linear na frequência, isso causa um aumento quadrático, pelo menos, no consumo de energia. Então a gente já está... hoje em dia tem processadores que rodam a 3, 4 GHz, mas isso não é de hoje, já faz muitos anos que eles estão nessa faixa, né? E por que que isso não aumenta? Não é porque não é possível fazer transistores que chaveiam mais rapidamente. O problema é o consumo de energia. Mas você pode falar, ah, então, para tudo bem, para o notebook, ir para um desktop que está na tomada, não tem... não importa o tanto com o consumo de energia. O problema é que esse consumo de energia, ele é transformado, na verdade, em calor. E esse calor tem que ser dissipado de alguma maneira. Então a gente tem, hoje em dia, nos processadores de servidores, por exemplo, a série Zion da Intel, eles chegam a consumir mais de 200 watts, né? Agora pensa assim, 200 watts num processador que deve ter 1 cm², né? Se você lembrar daquelas lâmpadas incandescentes, 60 watts, você não conseguia nem pôr a mão, já queimava, né? Agora imagina isso, 1 cm², 200 watts, e você tendo que tirar todo aquele calor dali para que o seu processador não sobraqueça e ele acabe queimando, né? Então, a saída que o pessoal acabou tendo foi, já que não vai desse jeito, né? O negócio não está indo do jeito que ele estava antes, aumentando a frequência, a gente não está conseguindo mais explorar mais paralelismo das instruções, vamos fazer o seguinte, vamos colocar dois núcleos de processamento em um só processador, em um só chip. E a ideia é relativamente simples, né? Você agora tem dois núcleos, cada um consegue fazer uma operação por ciclo, então agora você consegue fazer em conjunto duas operações por ciclo. O que acontece é que o negócio não é tão simples assim, né? Porque existe, de fato, um poder computacional ali disponível, que é maior, mas o seu software tem que ser capaz de aproveitar desse poder computacional. Então, imagina que você quer fazer, por exemplo, um bolo, né? E aí o bolo leva, sei lá, 40 minutos para assar. E aí você tem um forno lá que vai assar em 40 minutos. Aí eu chego para você e falo, ó, toma aqui, dois fornos, agora você consegue fazer em 20 minutos, né? Porque você tem dois fornos, dá para assar na metade do tempo. E não é assim que funciona, né? O tempo para execução é 40 minutos, o tempo para assar o bolo é 40 minutos, você pode ter 50 fornos, não vai mudar nada. O que você consegue fazer é aumentar a quantidade de bolos por minuto que você faz, né? Mas para isso você tem que ter uma organização ali na preparação, que é o que é feito pelo software, né? O software que vai preparar tudo isso para poder colocar na execução e vai conseguir, e tentar conseguir aumentar o desempenho aproveitando melhor esses núcleos de processamento que estão disponíveis. Tá? Existem, basicamente, duas maneiras de fazer o paralelismo, né? A gente pode classificar as maneiras de fazer paralelismo em duas categorias de maneira mais ou menos fácil. A primeira é chamada de task level paralelismo, ou paralelismo a nível de tarefas. Nessa maneira de fazer paralelismo, a gente faz tarefas independentes ao mesmo tempo. E aí, a gente vai adiantar o resultado, porque tem duas tarefas acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no nosso salmoço, você pode estar assando um bolo em um e fazer um pudim no outro forno, né? E aí, no final do tempo, sei lá, em 40 minutos, está pronto os dois, e aí pronto, né? Está resolvido, né? Então, você acelerou, você fez coisas em paralelo. Mas cada um é uma tarefa independente. O outro tipo de paralelismo é o paralelismo a nível de dados, que é, eu tenho que, por exemplo, converter 30 imagens de alta resolução para uma imagem de resolução mais baixa. a tarefa que eu tenho que desempenhar em todas essas imagens é a mesma. Mudar a resolução, converter uma imagem num formato de outro. Mas o código que vai estar executando é o mesmo. Então, a gente tem a mesma tarefa, que é converter a imagem com múltiplos dados de entrada, que são as várias imagens que eu quero converter. Isso normalmente é classificado como paralelismo a nível de dados, né? Em oposição ao paralelismo a nível de tarefas, que é o paralelismo onde cada linha de execução está fazendo uma tarefa independente. Bom, aí a gente tem um programa que pode ser paralelo ou não, né? Então, um programa que está executando na sua máquina ela pode usar, ele pode usar simplesmente um core ou núcleo de processamento ou ele pode usar múltiplos núcleos de processamento. Quando ele usa vários núcleos de processamento a gente fala que é um programa de processamento paralelo. E a gente tem também nesse contexto os processadores multicore. O que são os processadores multicore? São o que a gente estava chamando até agora de multiprocessadores, ou seja, é um chip que tem vários cores embutidos ali dentro dele. Ok. Então, qual que é o desafio que a gente tem nesse contexto? O desafio que a gente tem nesse contexto é a gente pegar um software que foi feito para rodar sequencialmente e fazê-lo rodar em paralelo ou de maneira concorrente de maneira eficiente. Fazer isso não é trivial, tá? Isso não é nada trivial. E não é à toa que os designers de hardware, de processadores, eles tentaram levar até onde deu o aumento do desempenho no processador, no hardware. mas agora chegou que essa conta está batendo na porta dos desenvolvedores. Porque existia até pelo menos até 2004 quando foi lançado o primeiro processador multicore para o mercado geral, existia um pouco desse pensamento que dizia o seguinte, ah, não preciso ficar otimizando muito meu programa, ano que vem vai ser um processador nuvem e fica rápido, não preciso fazer nada disso, não preciso programar de maneira concorrente. e isso causou de certa maneira um atraso no desenvolvimento das ferramentas de programação paralela e concorrente. Por quê? Era muito cômodo fazer o programa sequencial e esperar que o hardware paralisasse aquilo automaticamente. Então, o pessoal não se preocupou tanto em fazer ferramentas de desenvolvimento paralela. As ferramentas que a gente tem hoje são basicamente, com algumas raras exceções, mas são as ferramentas que a gente já tinha lá em 2004. Não mudou muita coisa. Então, fazer programas que rodam eficientemente e corretamente em um processador paralelo e que faça um bom uso deles é uma tarefa que é muito difícil, muito complicada, muito propensa a erros. A gente tem uma disciplina especial que trata desse assunto especial, não é uma disciplina específica que trata desse assunto especial, que se chama progressão paralela, e lá a gente mostra uma série de ferramentas, uma série de problemas que você tem quando você vai fazer esse tipo de programação. Bom, o que a gente já falou sobre paralelismo até agora no curso? A gente falou de paralelismo com instruções, a gente falou, por exemplo, sobre sincronização. Lá no capítulo 2 a gente falou quando você tem, por exemplo, o processador tem dois cores e os dois querem escrever na mesma posição de memória, que você precisa fazer uma sincronização entre esses dois cores. Porque um pode acabar lendo uma escrita incompleta do outro, então você precisa ter um controle de ordem, você já pode ir, ok, já está pronto, não está pronto. A gente também falou sobre paralelismo na aritmética, então a gente pegou, por exemplo, dois registradores que eram maiores, por exemplo, 64 bits, colocamos dois inteiros ali dentro de 32 ali, e somamos dois registradores desse tipo de uma vez só, numa única instrução. Então, de fato, é como se a gente estivesse fazendo duas instruções em uma só, a gente falou isso no capítulo 3. No capítulo 4, a gente falou sobre paralelismo, falamos de pipeline, falamos de processador que executa as instruções fora de ordem, então a gente falou sobre reordenação de instruções quando a gente escreve o código para tentar aumentar o paralelismo, a gente falou de multiple issue, quando o processador consegue rodar as instruções ao mesmo tempo, porque ela tem dois caminhos que a instrução pode seguir ali dentro. Falamos de paralelismo um pouco com respeito à hierarquia de memórias, que a gente comentou sobre coerência de cache, quando você tem dois cores executando e um altera alguma coisa aqui, essa linha tem que ser atualizada no outro, e isso tem que ser feito de uma maneira que o outro consiga enxergar aquele resultado. E falamos, vamos falar agora então sobre o que mais que dá para ser feito no nível do hardware para tentar acelerar um pouquinho. Tá? Bom, uma breve revisão rapidíssima sobre programação paralela, em cinco, seis slides eu vou falar o curso inteiro de programação paralela que tem na UFABC. escrever software paralelo é complicado. Por que que é complicado? Porque o software paralelo ele tem que ser mais rápido que o sequencial. Por definição, por que que ele tem que ser mais rápido que o sequencial? Porque se ele não fosse tão rápido quanto o sequencial, não faz sentido fazer em paralelo, porque o paralelo é mais difícil, roda mais devagar, por que que eu vou paralelizar? Então, esse é o primeiro desafio. o nosso programa paralelo ele tem que ser mais rápido e mais eficiente do que o sequencial. O problema é que os algoritmos sequenciais eficientes, eles são eficientes porque eles não se preocupam em sincronização com outros outras threads, outros processos de ser operacional interagindo com eles. Então, nem sempre é fácil a gente pegar um algoritmo que é rápido. Por exemplo, o quicksort. quicksort é rápido para ordenar as coisas, muito rápido, sequencialmente. A paralelização do quicksort é um trabalho bem complicado, não é trivial fazer essa paralelização. Aliás, um dos primeiros programas que a gente aprende para ordenar números em paralelo é uma variação do bubblesort, que todo mundo tem como nós, o bubblesort, aquele algoritmo, ele é um dos primeiros programas que a gente aprende para fazer paralelização de ordenação, porque ele é fácil de paralelizar. O quicksort é bem mais complicado, é bem mais cheio de detalhezinhos. E aí tem algumas dificuldades. Por exemplo, se você tem que paralelizar, você tem que dividir os seus dados. Você tem que escolher o que vai para um e o que vai para o outro. Você, o que vai para um core e o que vai para o outro. Você tem que coordenar o acesso desses cores aos dados, para que um não leia escritas incompletas do outro, um que não sobrescreveu o que o outro escreveu. E essa coordenação precisa ser feita através de comunicação entre os cores. E existe uma sobrecarga que é paga, um overhead que é pago a cada vez que você se comunica. Então, a programação paralela é difícil e se alguém falar o contrário, ou a pessoa está mentindo e ela não sabe do que está falando. É um problema muito difícil e que não sabemos fazer direito ainda de uma maneira simples, fácil e eficiente. Se é fácil, não é tão eficiente. E se é eficiente, não é tão fácil. É o que a gente tem hoje. Quando eu falo não sabemos, não é eu, não sei. A humanidade ainda não descobre de uma maneira fácil. É sempre fácil e sempre eficiente para resolver todos os problemas de paralisação que a gente possa ter. Está legal? Bom, continuando com a nossa revisão de programação paralela, vamos falar um pouquinho sobre a lei de Amidon. A lei de Amidon é aquela lei que a gente já discutiu no início da disciplina, acho que foi no capítulo 1, que a gente faz uma proporção do trecho do nosso programa que pode executar em paralelo com o trecho do programa que pode executar somente sequencialmente, por exemplo, porque necessita ler os dados de um disco ou qualquer outra coisa que exija que seja feito de uma maneira sequencial. e a gente faz a relação do maior speedup, o que é o speedup, quantas vezes mais rápido a gente consegue fazer esse programa rodar, baseado nessa proporção de trecho paralelizável e trecho não paralelizável. E aqui tem um exemplo. Então, nesse exemplo aqui, imagina que a gente tenha 100 processadores. se a gente tiver 100 processadores e a gente está mirando num speedup de 90, então 100 processadores e speedup de 90. Então, primeiro, a gente já não está aproveitando tudo o que a gente poderia. Com 100 processadores o ideal, ideal, ideal seria que a gente tivesse 100 vezes mais rápido. Mas isso, em geral, é utópico, a gente não chega perto disso. Em problemas reais de paralelismo, quando a gente está em 70, 80%, a gente já está contente. 90%, que é esse caso aqui, 100 processadores para 90, já estamos numa posição muito boa. Então, levando em consideração esse exemplo, 100 processadores com speedup de 90. O que a gente pode fazer é uma conta desse jeito aqui. O tempo novo da execução, o tempo total de execução novo, ou seja, depois das notificações, vai ser o tempo que levava a porção que era paralelizada do meu código, dividido por 100, ou seja, essa aqui é a melhor opção, eu pego o tempo paralelizável, o trecho que é paralelizável, divido por 100, ou seja, paralisei perfeitamente, mais o tempo que é sequencial, ou seja, o trecho do código, o tempo ali que a gente está contando que é sequencial, não tem o que fazer. E aí, se a gente assumir que esses tempos aqui, o tempo original, significaria, por exemplo, 1, então a gente pode mudar essa fórmula para fazer desse jeito. O speedup vai ser 1 sobre 1 menos o fator que é paralelizável do nosso programa, esse f paralelizável aqui, então é um fator que vai de 0 até 1, até 100%, então ou ele é 0%, ou é 100% paralelizável, mais o fator paralelizável dividido por 100. Então basicamente é parte sequencial mais a parte paralelizável dividido por 100 e a gente quer chegar em 90, ou seja, a gente quer chegar no speedup de 90, levando em consideração tudo isso. E aí, quando a gente fizer a conta, a gente vai ver que se a gente seleciona, se a gente isolar que é a variável do percentual paralelizável do nosso programa e resolver essa equação, a gente vai chegar nesse número aqui, 0.999. Ou seja, para a gente conseguir pegar um programa e executar ele em paralelo em 100 processadores e obter um speedup de 90%, a gente tem que ter no máximo 0,1% do tempo original sendo sequencial. Ou seja, essa fração aqui, do tempo que pode ser sequencial tem que ser 0,1%. Então, é complicadíssimo, porque via de regra não é só 0,1% que a gente tem dentro do código de um software que é só sequencial. então, esse é um dos problemas que a gente já tem. A lei de Amdell, na verdade, ela assume que o nosso problema é um problema de tamanho fixo. Mais tarde, um pesquisador chamado Gustafson, ele percebeu que a lei de Amdell, como ela está escrita aqui, como ela está escrita aqui, ela é raramente aplicável na prática. Porque na prática o que acaba acontecendo é que a gente quando coloca mais processadores a gente acaba dando problemas maiores. Então, essa proporção da fração paralelizável e da fração sequencial ela varia, porque a parte grossa do programa, que é a parte paralela, que é a parte que está processando os dados, ela aumenta conforme a gente coloca mais dados para aquele programa ser executado, conforme a gente executa a solução para problemas maiores. Então, aí surgiu outra lei, que é a lei de Gustafsson, que tenta levar em consideração essa diferença. Então, vamos dar um exemplo sobre a escalabilidade. Então, imagina que a gente quer fazer o seguinte, a gente quer somar 10 números escalares, 10 números, quero somar 10 números e somar duas matrizes 10 por 10. Suponha, por enquanto, que a soma dos 10 números escalares não dá para paralelizar, mas a soma da matriz a gente consegue paralelizar por qualquer motivo. Simplesmente a soma isso para que o exemplo faça sentido. E aí a gente vai, então vamos lá. Então, se a gente for rodar isso num processador só, a gente vai fazer 10 somas desses escalares aqui, e vai fazer, para a matriz, somar duas matrizes vezes 10 por 10, a gente vai fazer 100 somas. Então, o tempo total em um único processador, o tempo sequencial, vai ser esses 10, da soma dos 10 escalares, de 10 ali, mais a soma dos 100 elementos da matriz, vezes o tempo, eventualmente, que leva para fazer uma soma. Então, o tempo é proporcional a 110 TED, que indica o tempo que o processador leva para fazer uma soma. Se a gente tiver 10 processadores, o nosso tempo de execução, ele passa a ser 10 vezes o tempo de soma, que são os 10 escalares, de novo, lembrando que aqui a gente está assumindo que, por algum motivo, não dá para paralisar isso, isso aqui é uma parte sequencial, mais 100, que era o tempo que a gente gastava sequencialmente, dividido por 10 vezes o tempo de add, que é o tempo de somar as matrizes. Por que 100 dividido por 10? Porque eu tenho que fazer 100 operações e eu tenho 10 processadores, então é 100 dividido por 10 o tempo que a gente vai ter. Na hora que a gente resolve isso aqui, a gente chega no tempo de 20 vezes o tempo da soma. Se a gente comparar esse tempo de 20 vezes com o tempo que a gente tinha antes, que era 110, a gente pode calcular o speedup. Então o speedup vai ser 110 dividido por 20, que é igual a 5,5. Ou seja, a gente está usando 10 processadores e nesses 10 processadores a gente ficou 5 vezes mais rápido. Ou seja, a gente só aproveitou 55% do potencial que aqueles 10 processadores poderiam dar para a gente. O que acontece se a gente agora aumentar o número de processadores? A gente pode aumentar aqui e vamos tentar com 100 processadores. Vamos fazer a mesma conta. Continuamos assumindo que a parte sequencial ali, de somar 10 escalares não pode ser paralisada, então o tempo é o mesmo, 10 vezes o tempo da soma, mais 100 contas que eu tenho que fazer dividido por 100 processadores, vezes o tempo da soma de cada um, então isso aqui vai dar 11 TED, né? Melhorou. Passamos aqui de 110 para 20 e de 20 passamos para 11. Beleza? Está melhorando quando a gente coloca mais processadores. Mas olha só o que acontece com o speedup. O speedup desse cara é de 10. Então, com 100 processadores a gente conseguiu o speedup de 10 e com 10 processadores a gente conseguiu o speedup de 5. A diferença do aproveitamento aqui da eficiência nossa é que aqui a gente estava em 55% do potencial e aqui a gente está já em 10% só do potencial. Então, o que está acontecendo? Por que a gente não está conseguindo um speedup linear no número de processadores? A gente não está conseguindo porque justamente essa parte aqui que é a parte sequencial do nosso código ela está fazendo cada vez mais, ela está ficando cada vez mais relevante para o tempo total. Imagine que eu tivesse agora infinitos processadores nesse exemplo aqui. Imagine que eu tivesse não 100 mas infinitos processadores. Conforme esse cara aqui tendesse a infinito toda essa parte toda essa parte aqui tenderia a 0. Ou seja, se tudo isso aqui tende a 0 e isso 0 vezes o tempo da adição tende a 0 então isso aqui iria tender a 10. Ou seja, o speedup máximo para esse exemplo que a gente conseguiria alcançar mesmo que a gente tivesse infinitos processadores seria 10. não dá para fazer 10 vezes mais rápido independente da quantidade de recursos que a gente tem. E por que isso? Porque justamente a parte sequencial ela está dominando a nossa execução. Ela está dominando. Agora pense o seguinte, e se a gente mudar então o tamanho da matriz? Eu falei agora há pouco que se a gente fizer se a gente está colocando mais processadores é porque a gente está esperando colocar e tratar problemas cada vez maiores. O que acontece se a gente aumentar o tamanho da matriz? Bom, se a gente colocar uma matriz de tamanho 100% o tempo de um processador único vai ser 10, que é o tempo para somar os 10 escalares que a gente ainda pode paralisar mais 100% dá 10.000 vezes o tempo da soma. Então a gente vai ter aqui 10.010 tempos de soma é o tempo que a gente vai levar. Com 10 processadores a gente vai ter os 10 que é o sequencial que a gente sempre paga mais os 10.000 dividido por 10 e isso significa que a gente vai rodar em 1.010 tempos de soma. Se a gente calcular o speedup a gente vê que o nosso speedup agora é de 9.9 ele é muito mais próximo do que a gente esperaria dado que a gente está usando 10 processadores dado que a gente está usando 10 processadores esse speedup de 9.9 representa 99% do potencial está ótimo está muito bom e se a gente colocar 100 processadores mas mantendo ainda a nossa matriz de 10 de 100% bom vocês já devem ter pegado agora a moral da história mantendo o tamanho da entrada a hora que a gente fizer isso a parte sequencial vai começar a tomar uma proporção maior em relação ao tempo total de execução ela vai começar a dominar e aí a gente vai limitar um pouco a eficiência o potencial que a gente consegue então com 100 processadores como é que isso fica o tempo sequencial que é 10 mais 10.000 dividido por 100 na hora que você fizer a conta você vai chegar em 110 tempo de error na hora que você calcular o speedup que é o tempo original sequencial dividido pelo tempo da versão paralela você chega aqui em 91% do potencial muito melhor do que a gente tinha antes mas conforme a gente vai aumentando aqui o número de processadores isso aqui também vai isso aqui também vai chegar a um limite então a conta que você poderia fazer é conforme aqui o número de processadores tender a ser infinito essa parcela aqui vai tender a zero então o resultado vai ser 10 e aí você vai ter 10.000 e 10 dividido por 10 então o seu speedup máximo com infinitos processadores vai ser de 1.000 e 1 basicamente é essa a conta essa diferenciação de existem alguns problemas que a gente consegue botar mais processadores e que eles conseguem manter a eficiência da paralelização ao contrário desse problema que para manter a eficiência a gente tem que aumentar o tamanho do problema também e isso tem um nome isso chama escalabilidade forte ou escalabilidade fraca o que é escalabilidade forte? a escalabilidade forte é eu posso ir colocando mais processadores e eu mantenho a eficiência com o mesmo tamanho de entrada a escalabilidade fraca é eu coloco mais processadores mas para que eu mantenha a eficiência eu preciso também aumentar o tamanho do problema que eu estou resolvendo o exemplo que a gente deu agora há pouco a implementação que a gente estava fazendo que a gente mediu o tempo na verdade mostrou os tempos não fizemos a implementação a gente mostrou os tempos é uma implementação que apresenta escalabilidade fraca por que ela apresenta escalabilidade fraca? porque para você manter a eficiência você tem que aumentar o tamanho da entrada a análise que a gente fez por outro lado é a análise de escalabilidade forte por que é uma análise de escalabilidade forte? porque eu estou analisando com 10 e 100 processadores para um tamanho de entrada fixo eu estou querendo analisar se o meu programa ele apresenta escalabilidade forte ou não então essa é a análise que a gente fez o exemplo mostra uma análise de escalabilidade forte a gente mostrou que não é escalável fortemente ela é escalada fracamente o que isso quer dizer? quer dizer que o desempenho o aproveitamento do nosso processador ele é constante conforme a gente aumenta o tamanho dos dados da entrada a gente tem que aumentar o número dos processadores e a gente mantém ali a eficiência tá legal? então no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre paralelismo em específico a gente vai falar sobre algumas categorizações das máquinas paralelas que existem até até e aí que são e aí que são